Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Já estamos avisando, né? Vou avisar a Thaís e a Rodrigo que nós já estamos transmitindo nossa aula. Desejar a todos os licentes e inscritos no curso de levantamento de necessidade uma boa estadia dizer que esse curso foi pensado com muito carinho há uns dois anos que estamos amadurecendo e trabalhando nesse curso dizer que ele tem para o objetivo a construção do plano regional de igualização regional de educação permanente em saúde com vistas a fazer um alinhamento mesmo das entregas que cada região de saúde vai fazer de acordo com a sua necessidade de território, né? do território. E aí eu vou passar a palavra para Maria Fontoura, diretora aqui da escola, para dar boas-vindas a vocês. Bom, gente. Então, a Fontoura já me apresentou. Eu sou Maria Fontoura, servidora da CESAB. Há mais de 30 anos. Estou aqui agora como diretora e representando a Secretaria Estadual da Saúde, né? E que é um compromisso dessa Secretaria do governo Jerônimo que a gente implemente as políticas de saúde. E dentre as políticas de saúde, nós temos a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Então, esse curso, ele faz parte dessa política que está relacionada ao artigo 200 da Constituição que diz que é papel do SUS ordenar a formação, né? Então, esse ordenamento da formação tem várias ações, desde a regulação de estágios ao plano, como Cláudia está colocando, a qualificação dos trabalhadores, ao apoio aos municípios, né? Então, este curso será mais um passo à implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. E, obviamente, da gente cumprir o que está previsto na Constituição. Eu gosto sempre de dizer que ele faz parte, né? Que é uma atribuição constitucional e, para nós, aqui da escola, né? Que somos ligados à Superintendência e à Secretaria de Saúde, é uma atribuição regimental. E, obviamente, que não dá para se fazer nada em saúde que não seja com as pessoas. Então, para que, simplesmente, essa política, eu acho que é importante qualificar as pessoas, desenvolver competências, né? Para que as pessoas possam efetivamente, vamos dizer assim, cumprir os seus papéis. Então, é importante que a gente promova a integração no ensino-serviço, é um papel dessa escola também, que é um valor da Política de Educação Permanente, é promover essa integração no ensino-serviço. Que quer dizer o quê? Que é as instituições prestadoras de serviço estarem de mãos dadas com as instituições formadoras e, além disso, com os gestores que conduzam o Sistema Único de Saúde, seja no plano estadual ou no plano dos municípios, né? E a gente, muitas vezes, para implementar algumas ações, a gente precisa do apoio de outras instituições, como é o caso aqui de Rodrigo, representando a FESP, né? Que, para mediar essa ação, a gente não consegue fazer diretamente e, obviamente, a gente precisa também de referências, né? Vamos dizer assim, de referências de pesquisa, de professores, de pessoas que pesquisem, que conhecem o assunto, como é o caso da professora Thais Erbini, que eu queria agradecer mais uma vez estar aqui com a gente, né? Que conhece, né? Vamos dizer assim, dos métodos, né? E dos conceitos que orientam não só a avaliação das ações educativas, mas também a avaliação das necessidades. Ou seja, para a gente promover essa integração em sumo-serviço, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber, por exemplo, é quais são as necessidades dos serviços. E, para isso, a gente precisa preparar os membros das comissões de integração em sumo-serviço, que são gestores municipais, né? Que aí, representados pelo COSENES e tal, que é o secretário de saúde, instituições de ensino, gestores de unidades de saúde, né? Então, a gente precisa qualificar, inclusive, o olhar dessas pessoas. Então, esse curso vai ser um instrumento de implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, e, obviamente, para prepará-los para o ordenamento da formação, que prevê o artigo 200 da Constituição, e, obviamente, para desenvolver essa competência. Porque a gente está começando, as CIEs já estão constituídas, mas é preciso desenvolver esse olhar e essa competência, que envolve não só conhecimentos, como habilidades, e a consciência do papel que vocês, né, que nos ouvem, vão estar desempenhando. Então, essa escola, a Secretaria de Saúde do Estado, ela não poderia e não pode caminhar sem a CIEs, que está prevista também na Lei Orgânica da Saúde, e que a gente precisa, vamos dizer assim, estar junto para desenvolver essa capacidade. Então, esse é mais um passo que a gente dá nessa direção, né, qualificar as pessoas para esse papel, e a gente queria muito agradecer a cada um de vocês, ao Bozenes, à Secretaria de Saúde do Estado, da qual somos parte, à professora Zerbini, né, da USP, né, agradecer, né, dela dedicar, porque ela tem um limite de horas que pode dedicar, né, a outros serviços, então a gente agradece pela segunda vez, né, essa oportunidade, e a Rodrigo aí, Rodrigo, em nome da FESP, a gente agradece muito. E para encerrar, eu pedi aqui também registrar e agradecer, né, a nossa coordenadora de planejamento e regionalização, porque essa é uma ação de regionalização, já que as comissões são regionais, faz parte da política de regionalização, né, do Estado, do atual governo, agradecer a Cláudia por essa organização, é quem está conduzindo, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista técnico, agradecer a Amira, né, que também é uma estudiosa aqui da escola, né, dessa temática, e que vai estar aí, vamos dizer assim, junto com o Thaís, e fazendo essa mediação, já que a gente não vai poder estar o tempo todo junto, mas a gente tem Lira, que é mestre, que já vem fazendo essa condução aqui, né, de aprofundar as questões de avaliação aqui nessa escola. Então, Cláudia, agradecer muito, né, Cláudia, que me substituiu nas férias, eu estou chegando nas férias, né, agradecer, né, pelo trabalho desses dias e por esse momento. Então, gente, é isso. Vamos juntos, né, construir, fortalecer as CIES, para que a gente possa efetivamente implementar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que tem o objetivo, nada mais, nada menos, do que melhorar a assistência, e melhorar e valorizar os trabalhadores, da condição, para que eles possam efetivamente desenvolver o seu papel e a gente melhorar a qualidade do nosso sistema único de saúde, que é nosso patrimônio. Então, obrigada, gente, e feliz curso, bom curso para vocês. Obrigada, Marília. É, mas me desculpe, não tenho apresentado, né, que iniciei. Isso é o prazer em casa. Mas Marília já me apresentou, é porque eu me sinto tão íntima da pessoa. Eu falo com ele há dois anos, né, mas eu sou Cláudia Cristiane, estou na coordenação do planejamento e regionalização aqui da escola, e atualmente respondendo como secretária executiva da CES Estatual. E agora eu passo a palavra para Rodrigo Ferreira, coordenador da Educação Permanente da Fundação Estatual de Estatual. Bom, Cláudia, só acabando aqui um minutinho, eu queria registrar aqui, que é uma coisa grande, que recentemente essa escola, que já era reconhecida pelo Conselho Estatual de Educação, recentemente também foi cadastrada no MEC como instituição de ensino superior. Isso nos dá, entendeu, uma força, né, inclusive para a gente estar certificando e desenvolvendo cada vez mais o nosso papel, enquanto, vamos dizer assim, espaço de ordenamento da formação em saúde dos caras da Bahia. Então, agradecer aí e fazer essa reflexão ao MEC do Alconselho Estatual de Educação pelo reconhecimento e confiança que teve nesses pontos. Obrigada. Vai lá, Rodrigo. Tem que agradecer. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Ferreira, estou enquanto coordenador de Educação Permanente de Saúde aqui pela FESF SUS. Dizer que é um prazer, tá, mais uma parceria aí com a Escola de Saúde Pública, exitosa. Parabenizar, Cláudia, aí, durante esse, essa gestão contratual aí que a gente desenvolveu um projeto muito bacana. Agradecer a professora Thaís Erbini aqui pelo privilégio aqui de estar prestando esse curso. Acho que essa ação é uma ação extremamente importante que, no fundo, vai possibilitar, de fato, um salto de qualidade aí na qualificação dos nossos trabalhadores, né, nessas macro-regiões para que a gente possa entender exatamente quais são as nossas demandas e para que a gente possa, de fato, prestar um serviço público de saúde com qualidade e excelência, como Marília bem pontuou, tá? No mais, eu desejo muito sucesso aí. Eu sei que vocês estarão em ótimas mãos aí com a professora Thaís. Marília, seja bem-vinda, viu? Quero estarmos com saudades aqui com você e desejo a todos aí que aproveitem bastante, trajam bastante, porque conhecimento é sempre importante e é um conhecimento que vai fomentar a possibilidade de transformar o nosso SUS, que a gente tanto ama, que a gente tanto cuida. Obrigada, Marília. Agora eu passo a palavra para a Miralba Ferraz, coordenadora do curso. Boa tarde a todos. O pessoal está aí do outro lado, ouvindo a gente. Sejam todos bem-vindos. professora Thaís, ouvindo. Boa tarde também. Eu estou respondendo pela coordenação pedagógica. Eu sei que é um prazer estar envolvida nesse projeto que nós fizemos de avaliação com a professora Thaís. Realmente foi enriquecedor. Eu espero que vocês consigam realmente se dedicar para que vocês construam conhecimento realmente em termos de prevalência de necessidades de uma ação educativa. Quem sabe a gente evoluir até para os outros passos, além da questão do levantamento de necessidades. Mas, nesse momento, eu vou falar um pouco de forma geral sobre o curso e as questões específicas que eu deixava com a professora Thaís. Por que eu vou falar de forma geral? Porque, trabalhando com a educação à distância, como eu e o trabalho, ela não é uma modalidade educativa nem melhor e nem pior. Ela é uma modalidade educacional. Mas, ela tem uma questão da flexibilidade que requer da gente muita disciplina. E esse curso é um curso público de 60 horas em que a gente utiliza essas ferramentas síncronas e assíncronas. E a gente precisa criar essa disciplina porque é um curso que vai ser desenvolvido com a utilização de videoaulas, com atividades práticas para que vocês possam resolver essas questões propostas pela professora para que seguem toda uma metodologia na questão de levantamento de necessidades. Então, se vocês não veem a disciplina e é normal, a gente vai deixando sempre para a última hora, para a última hora. Chega na última hora, não dá tempo, porque a gente vai acumular determinadas questões de assuntos e aqui a gente não vai dar conta. Então, tem atividades propostas que se a gente não assistir essas videoaulas, a gente vai se perder pelo caminho. E a educação à distância, ela tem um percentual realmente significativo, então, de 30% de abandono. Então, para que a gente possa reverter essa situação, a gente precisa dar a dedicação. e por que essa dedicação? Porque a gente vai trabalhar com os grupos e isso é essencial. A gente precisa desenvolver esse trabalho em equipe e o mais importante, de forma colaborativa, porque a gente, todo mundo, tem um objetivo em comum, que é compreender como é que a gente faz esse levantamento de necessidade. Então, o nosso pedido é criar uma disciplina em relação aos estudos, para que vocês possam realmente ter êxito nessa ação educativa. Porque se vocês não tiverem essa dedicação, com certeza, vocês vão ficar, podem ficar pelo meio do caminho. A gente vai estar aqui apoiando, vocês podem enviar e-mail, tem um telefone, lá no ambiente já está todo montado, amanhã vocês estão recebendo o e-mail. Como é que vocês vão fazer o acesso? Então, teve alguma dificuldade? Lá no pedacinho da página, tem o e-mail do final do mundo e tem o telefone da coordenação. Então, vocês podem entrar em um estado e a gente vai poder auxiliar vocês. Certo? Então, eu puxei essa questão porque ela é real e a gente não pode fechar os olhos. Ela não é uma modalidade fácil. Não é. Engana-se quem acha que a educação à distância é fácil. ela é fácil quando ela não tem qualidade, mas não é a qualidade, ela tem prazos e vocês vão ver que existem todos esses prazos. O que a gente precisa é encerrar os momentos assíncronos para a gente poder, então, entrar nesses momentos síncronos. Provavelmente já está todo definido, está todo redondido com isso. E aí, nessa questão a professora Thaís ela pode colocar de forma mais específica. Ok? Ok? Ok. Ok. Pronto. O projeto aqui é uma coisa muito importante, que nos momentos síncronos, é essencial que você se concentre no local que vocês possam desenvolver essas atividades. Porque ao momento que a professora Thaís vai estar juntos e vocês vão poder esclarecer as dúvidas e aí fortalecer toda essa ação. Ok? Então, é essencial que vocês estejam juntos nesse local. Na próxima semana a gente vai estar enviando para vocês um programa e um local com data e local para vocês já irem se organizando. certo? O maior... Você vai tentar mandar com antecedência para vocês terem tempo para se organizar. Isso. Isso. Obrigada, Miralva. E agora eu passo a falar para a professora Thais Erbin. Vou deixar que ela mesmo se apresente. Fala, professora. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu gostaria de falar que eu estava com muita saudade da Marília que fez todo um esforço da última vez no último curso de avaliação das ações educativas. A Miralva também participou de uma forma brilhante. Foi um curso de muito sucesso que as pessoas se engajaram além das expectativas. então eu espero que esse curso se dê da mesma da mesma forma. Agradecer todo o empenho da Miralva e da Cláudia que se desdobraram para fazer esse curso. De fato, esse curso já vem sendo pensado com muito carinho pela diretoria há dois anos desde que a gente fez o curso de avaliação. Então isso jamais foi deixado de ser pensado e é uma grande honra vocês terem me chamado para dar continuidade a todo esse processo de formação. Eu também gostaria de destacar o pioneirismo da escola porque vocês vão ver nesse conteúdo de levantamento de necessidades que pouquíssimas instituições fazem essa etapa. As instituições geralmente elas pulam essa etapa de identificação de necessidades de ações educativas e vão direto para a contratação de cursos ou vão direto para a avaliação de cursos. E isso faz com que a gente não tenha toda uma segurança seja de recursos financeiros seja de pessoal enfim que esses cursos terão retorno de alguma maneira ou para os grupos ou para as unidades ou para a própria organização. Então quando a gente passa essa fase essa etapa de identificar sistematicamente o que precisa ser aperfeiçoado o que precisa ser formado a gente fica bem naquela de sorte ou azar e nós vocês são uma escola já reconhecida que com certeza todas as práticas desenvolvidas são baseadas em evidências científicas e essas ações educacionais não poderiam ser diferentes. Então agradecer todo o apoio já agradecer de antemão a participação de vocês e gostaria de reforçar a fala da Miralva na questão da participação. Então assim é muito importante assistir aos vídeos tem um cronograma como a Cláudia falou vocês vão ter tempo os vídeos eles foram feitos de acordo com os conteúdos de acordo com a densidade do conteúdo então quando eu achei que já estava um pouquinho demais muito assunto a gente passava para o próximo vídeo tá? Então está muito tranquilo vocês podem assistir quantas vezes for necessário outra coisa importante que eu queria ressaltar são os textos é muito importante que vocês façam a leitura dos textos antes de ver o vídeo tá? Vai ajudar muito são textos bem explicativos né? Ele faz parte de um manual de treinamento organizacional escrito por mim e por outros colegas eu coloquei para vocês lá os capítulos que nós vamos utilizar só não coloquei o de avaliação mas se vocês quiserem a gente coloca de avaliação também não tem problema algum tá? Então eu acho muito importante vocês fazerem essa leitura para ter um aproveitamento maior do tempo que vocês irão dedicar para assistir aos vídeos tá? Eu já aviso que num primeiro momento pode parecer um pouco denso esse processo de levantamento de necessidades isso é uma das principais razões que as instituições não fazem né? E acabam realmente não tendo os resultados esperados com as ações educativas contudo os textos os vídeos o apoio da coordenação né? O empenho todo de se pensar em uma metodologia que é adequada ao contexto de trabalho né? De vocês porque a gente tem as teorias mas elas tem que ser adaptadas para o contexto de trabalho e é isso que é o objetivo do curso que a gente domine todas as metodologias e as teorias e pense como adaptar isso para a realidade né? Das macro das macro regiões e isso a gente vai fazer nas atividades as atividades elas vão demandar algum tempo e como a Miralva bem bem disse é importante vocês estarem juntos para fazer essas atividades juntos né? Nos vídeos eu deixo muito muito claro as minhas sugestões de como vocês irão fazer essas atividades né? O ideal seria vocês se organizarem realmente e pensar numa determinada ação educativa ou se dividir no máximo em dois ou três grupos enfim vocês vão pensar da melhor forma mas eu explico bem direitinho nos vídeos e eu deixo muito claro também que vocês não estão sozinhos né? Além dos textos além dos vídeos além de todo o apoio da coordenação eu estou presente o tempo o tempo todo mesmo que não presencialmente tá? Então nós vamos ter os encontros síncronos então nos encontros síncronos é para tirar dúvidas é para trazer ideias não é para ter nenhum tipo de ansiedade se está fazendo a coisa muito certa se não está enfim é para a gente discutir em equipe sobre o conteúdo do curso e sobre as propostas que serão elaboradas tá? Então os encontros síncronos eles só vão ser bem aproveitados se forem feitas as leituras dos textos e assistir aos vídeos então aí a gente pode aproveitar esses encontros síncronos realmente para discutir sobre os processos as propostas de levantamento de necessidades independente da quantidade de encontros síncronos que está bem planejado independente disso vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento o meu e-mail vai estar lá nos vídeos vocês podem tirar dúvidas por e-mail podem deixar dúvidas no ambiente virtual Marília está de prova Miral está de prova eu sempre respondo os e-mails as dúvidas independente se a gente está no curso se acabou o curso né? Então uma vez que a gente se conhece uma vez que a gente faz o contato esse contato ele vai permanecer então talvez o tempo os encontros não sejam suficientes para algumas macro-regiões e talvez sejam muito suficientes para outras e não tem problema algum tá? depois de acabado de finalizar do curso quem quiser continuar entrando em contato comigo pode entrar em contato à vontade a Miralva por exemplo é um exemplo disso que a gente ficou em contato muito tempo depois do curso de avaliação né? Elaborando proposta de avaliação inclusive eu até uso um exemplo que ela desenvolveu de avaliação de um curso no nosso curso nesse curso então eu não quero que vocês tenham preocupação alguma ou ansiedade alguma em relação ao conteúdo tá? porque vocês vão ter o apoio pedagógico vocês vão ter o apoio da coordenação e vocês contem com o meu apoio tá? então só para finalizar rapidamente eu vou resumir aqui o conteúdo do curso vai ter duas unidades a primeira nós vamos alinhar conceitos né? então todo mundo vai falar ali a mesma a mesma língua então nós vamos alinhar os conceitos de ações educativas o que significa treinamento qual a diferença com formação profissional qualificação educação ação educativa então a gente vai aliar alinhar esses conhecimentos e vai ver como se dá o sistema geral de TDE então assim como a Marília falou quem sabe né? se for a necessidade se for necessário a gente vê os outros subsistemas né? que vem depois do LNT o planejamento e por fim a avaliação mas vamos focar agora no levantamento porque ver isso contínuo num curso só realmente tinha que ser um curso de aperfeiçoamento de muitas horas né? não dá pra gente ver tudo isso de uma vez então vamos focar agora no LNT e na unidade 2 é o LNT em si então LNT eu tô querendo dizer levantamento de necessidade de treinamento tem gente que já ouviu o termo avaliação de necessidade de treinamento tem gente que já ouviu diagnóstico e prognóstico de necessidade de treinamento o de vocês é levantamento de necessidade de formação de ações educativas qualificação profissional e competências né? então a gente vê tudo que existe baseado em ciência baseado em evidência tem que ser adaptado para as organizações vocês já devem ter ouvido também o termo prática baseada em evidência PBE né? então as organizações sérias que levam a sério a formação dos seus trabalhadores eles vão investir seus esforços em metodologias e em atividades que de fato dêem algum retorno né? porque nós sabemos que tempo é uma coisa que a gente não tem mais que é demanda atrás de demanda e tudo mais então os esforços têm que ser voltados para algo que realmente não só nós aqui fazemos mas como todos né? os profissionais pesquisadores da área o fazem tá? então a segunda parte vai ser bem técnica nós vamos aprender todas as análises desse processo de necessidades e ao final que a gente vai propor esse modelo de levantamento de necessidades para formação em ação educativa vamos discutir com as macro regiões depois nós vamos fazer um alinhamento de todas as propostas né? ver o que que é mais interessante o que pode ser aplicado na realidade porque às vezes a gente pensa em alguma coisa muito complexa né? e na realidade é outra a gente sabe que a realidade ali do dia a dia é outra então a gente tem que fazer algo que funcione baseado no que é é resultado de pesquisa de evidência de validade no mais gente mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite e reforçar que eu estou aqui para apoiar vocês nesse processo vamos tentar diminuir a ansiedade a quase zero porque vocês vão ter bastante apoio nesse processo tá? e agradecer ao Rodrigo não conhecia né Rodrigo? ficamos nos conhecimentos agora agradecer também ao Rodrigo e vamos aí seguir o cronograma que eu penso que vai ser tudo bem tranquilo obrigada professora eu só eu só queria lembrar gente que a ICS elas dão suporte técnico às comissões intergestoras regionais né ou seja é parte da estrutura do SUS então é um trabalho é uma comissão muito importante e esse trabalho efetivamente esse curso né o resultado vai ser como eu disse fortalecimento da política de educação permanente então a gente lembrar que a ICS é que dá esse suporte né que substituir os polos de capacitação os antigos polos de capacitação e que ele dá esse suporte assim então vai ser muito importante a gente espera né o apoio aí das instituições de ensino dos representantes das universidades regionais que é talvez a primeira atividade onde a gente chama as universidades para compor né esse trabalho é para a gente efetivar as comissões de integração e serviço as universidades em geral elas têm solicitado da secretaria vamos dizer assim espaço de prática né a gente tem feito a regulação do estado que favorece as universidades e agora para além dos gestores principalmente os municipais e das unidades de saúde a gente faz esse chamamento às universidades né a contrapartida entre aspas para a universidade estar ajudando na construção desse plano regional que a gente sabe que vocês tem muito a contribuir então a gente está esperando que os gestores muitas vezes tem menos tempo não é que a universidade não tem mas essa atividade né de construção de alinhamento de conceitos é muito mais vamos dizer assim do cotidiano né de nós que somos da universidade eu também sou da UFBA né mas enfim então a gente precisa muito do apoio de vocês é só para dar mais uma relevância a esse momento e a participação de vocês obrigada obrigada pessoal obrigada professora Rodrigo Mira Maria desejo a vocês um ótimo um ótimo curso e todos amanhã né já terão acesso ao ambiente virtual então estamos aguardando vocês boa tarde até mais tchau 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 gente